É a moça de bairro, né, rapaz? Isso é porque é a moça, né, senhor? Eu sou de aqui para andar, mas não está de bairro aqui, ó Aí eu chamo ele, ele está de rir, é uma ruidação Aí, é o melhor laçador do país, aí, ó Eu criei novinho, meu amor de Deus Olha o que eu fiz sozinho aqui, ó Foi sozinho, sim Olha O maior laçador, gente Olha lá, puxou Puxa, meuzinho, puxa Escapou Escapou o porco, rapaz, do laçador É, é mesmo Verdade Quantas laçadas você já deu, João? Não, duas Deixa eu tocar ela aí Meu pai, ó Trazendo uns porcos aí que ele comprou Vou apanhar aqui no sítio É melhor, né? É É Os porcos estão todos doidos, doidos para comer um milho logo Tá bom, né? Tá bom, né? Boa tarde, meu povo Tudo bem com vocês? Estão bem, graças a Deus Pessoal, eu entramos aqui no sítio E nós vim trazer umas porcas aqui Vamos deixar preso aqui no zerreirinho ali, ó As porcas grandes para abate E nós vamos bater só amanhã Eu trouxe no carro mesmo, né? Eu trouxe no carro mesmo As porcas que eu trouxe no carro mesmo, né? As porcão aí, ó O que é que eu estou aqui no carro mesmo? Vamos bater Priscilinha, fala oi Oi Mostra a glória, pessoal. Aí. O Marcinha tá ali. Vamos lá. Mãe. Vai? Hum. Tá, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Ficou bom aqui, né, Marta? Ficou bom. O pessoal perguntando, é água branquinha, Marta? É água branquinha, né? Colocamos um vídeo com o meu filho Tiago e a minha minha nora e a sobrinha e a neta, né? A branquinha ali tá ali. A branquinha, a branquinha. Cô, cô, cô. Cô, cô, cô. Vem. Vem, vem. 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 Franquinha, vem. Vem, vem. Ô, ô. Vem, vem. Franquinha, vem. Quer vir, não. Opa. Quase caí. Não gosto de pegar essas gramas aqui, né? Mãe. As minhas princesas. Né, Pri? Essas porcas, a gente vai bater ela amanhã, pessoal. A gente vai bater elas. Manhã cedo, se Deus quiser. Tudo correr bem. Aí, dando certo, a gente já vai mostrar pra vocês já também. Beleza? Olá, Merti. Amai. 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 Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos aqui gravando mais um vídeo E hoje nós estamos no Impono Porco, né? Aí a Marta mostra o porco daqui a pouquinho ali Está conosco aqui minha irmã Rania Bom dia, boa tarde Olha lá a Priscila, a Priscila também Nossa joia, Pri Nossa joia, Pri Aí, beleza Nós estamos aqui no sítio, pessoal E estamos limpando a porta Está água esquentando aqui Olha o fogo, a Marta mostra aqui, mais perto, né Marta? Mãe Mãe Água A água está fervendo, fizemos um fogo aqui improvisado, pessoal E nós estamos limpando aqui a porca Aqui Marta, mostra aqui Estamos limpando a bicha peluda E é meio ruim para limpar Bicha peluda é muito pelo, né? A água está esquentando ali para nós Para nós continuar limpando aqui O porco nós vamos fazer, nós vamos mostrar para vocês aí, viu? Tá Vai compartilhando o vídeo, manda o joinha, deixa o like, viu? Compartilha o vídeo E se inscreva no canal, quem não é inscrito Um abraço para todos os inscritos aí Deus abençoe você e toda a sua família Em nome de Jesus Deus abençoe E se inscreva no canal, não é inscrito E se inscreva no canal, não é inscrito Pessoal, a fogo já tá aqui ó, tá todo vapor, aí tá panelado aqui, a praia é grande essa panela. Tá quente, tô feitando uns torresos, uns pedaços de carne torresos aí ó, depois a gente mostra pra vocês aí, ai que coisa boa hein, sério. Martinho tá quase pronta aí então né? Tá pronto, quase, já tá pronto já. É, praticamente pronta pessoal aí. A gente vai tirar agora e colocar na lata. É, a gente vai colocar na lata e depois a gente frita mais pra pôr junto. Beleza, depois a gente vai mostrar pra vocês aí. Já tá noite gente, ó, tá de noite já. Não é Martinho? Tá de noite. Beleza. Carne de lata, vocês gostam pessoal? Quem gosta comenta aí né Marta, pra gente saber né? É verdade. É muito bom viu? É uma delícia. É uma delícia né Marta? Verdade. Então pessoal, depois dá uma curtida, depois dos 15, 20 dias vai ficar bom mesmo né Marta? É. Aí a gente só esquenta né? Quando for comer. Aí pessoal tá vendo? Aí a gente só esquenta com gordura e come. Fica muito bom. Show de bola né? Depois eu já mostro pra vocês aí, beleza? Né Marta? É. Pessoal, tá ficando assim ó. Continuando com os vídeos aí ó. Tamo ajeitando, vai pra lata também viu? Hoje é um outro dia, mas tamo continuando com as filmagens aí. Beleza? Obrigado. Vou fazer a carne de lata. Vamos pegar as carnes, o Adriel vai explicar aí qual que é ó. Ó aqui Adriel aí, por favor. Ó aqui no caso seria o músculo. Músculo do traseiro. Esse aqui é o patinho. O famoso patinho traseiro, que é só o bolinho. Esse aqui é o patinho do set, que é do dianteiro. Parece o de boi mesmo até. Fibrinha tem. Aí aqui seria o colchão mole. Aqui seria aquela parte da gordura. Aqui o colchão duro, porém ele tá com couro ainda, não te dei a parte do couro. Aqui dá até pra ver o lagarto inclusive. Não sei o colchão duro. Aqui seria a picanha, mas já saiu na outra parte ali. E é isso aqui, o peixinho. Peixinho bacaninha. Esse aqui é um pedaço da sobrepaleta. Que saiu junto da fazinha da paleta lá. Esses outros aqui é tudo músculo. Isso aí, beleza. E aqui nós vamos cortar umas costelinhas, pessoal. Vamos fazer uma costelinha frita depois também. O menino é açougueiro, viu? Que deixou. Show de bola. Contrafilé pra fazer uma bistequinha. Carré. O famoso carré, ó. Vamos cortar pra fazer a famosa bisteca. Coisa boa. Valeu, pessoal. Show de bola. Depois eu mostro fritando, né, Marta? É. Doar tá ali, ó. Meu cunhado. Aí, ó. A gente doa, ó. Tá vendo? É. Tá ali. Pessoal, Deus abençoe a todos, viu? Esse foi mais um vídeo. Pelo Canal TV, Canal Família Unida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.